E olha, moradores do bairro Guanandi não aguentam mais a bagunça que virou a rua do piano por causa de uma tabacaria. Tem briga, batidas, inclusive houve até uma colisão no muro de um espaço de bronzeamento perto do local. A empresária, que mora no mesmo terreno, levou um susto, tá? Com barulho. A reportagem é de Melissa Lousso. Pelas imagens do circuito de segurança é possível ver a movimentação e escutar as batidas. As batidas foram neste muro, onde funciona um espaço de bronzeamento, na rua do piano, que fica no bairro Guanandi 2. A empresária, que mora no mesmo terreno, levou um susto com o barulho. Por volta de umas duas, três da manhã, eu ouvi muito grito aqui na rua. Pessoas correndo, meninas gritando, nomes, que eu não me recordo agora, né? E eu ouvi um barulho muito forte e levantei para vir ver o que era. E o meu esposo não deixou eu sair, nem quis sair também, por medida de segurança, né? E eu ouvi gente falando em faca, gritando muito e carro arrancando. E eu não tinha noção do que fosse aqui na minha casa. Quando amanheceu, a surpresa. Uma parte do muro foi destruída. Para a empresária, a batida foi proposital. Porque tinha uma pessoa aqui na calçada gritando e uma pessoa pedindo para parar. E se fosse acidental, se um carro vem desgovernado e bate, teria arrancado essa lixeira. Teria afetado mais alguma parte do muro ou da árvore. Se ele vem de lá ou se ele vem daqui, mas não. Aqui, as marcas são de um carro que se posicionou de frente e avançou no muro porque queria afetar alguém. E é aqui na parte de dentro do espaço que a gente tem uma noção maior do prejuízo que foi essa batida. Juscelia, vai estar prejuízo. Muito prejuízo. Arrachou tudo aqui a parede, como você pode ver. Abalou toda a estrutura da parede, do banheiro, aqui esse buraco, o chão, o piso, aqui dentro do banheiro. Aqui, lá, todas as lajotas, porta, danificou tudo. Até aquela coluna ali, que é de ferro reforçada, trincou. Arrachou tudo. Um prejuízo muito grande mesmo. E eles deixaram até um buraco aqui, né? Deixaram o buraco. Quem viu aí do lado não me avisou. A empresária acredita que o estrago foi feito por pessoas que frequentam uma tabacaria que fica na mesma rua. Quase todo final de semana. Episódios de brigas. Já teve mortes aqui fora. Eles falam que eles são responsáveis pelo que acontece da porta para dentro, não da porta para fora. Porém, as pessoas saem lá de dentro transtornadas e vêm causar danos aqui contra vidas e contra moradias. O local já é conhecido por perturbar a vizinhança. Nessas imagens feitas por moradores, é possível ver jovens bebendo e brigando entre eles. Nessa, um homem está sangrando depois de levar um corte na orelha. Fala para ele tentar. Não, já gravei, já gravei tudo. Para a Rosângela, que mora no bairro há 20 anos e é vizinha da tabacaria, sair de casa nos fins de semana ficou perigoso. De quinta a sábado é baderna. A gente chega, eu trabalho, chego em casa às 5, 6 horas da manhã. O pessoal está tudo aqui na rua bêbado, fazendo agasarra, dançando, quebrando, dando cavalinho de pau, de moto. Virou piscina de sangue aqui, na caçada da minha casa ficou um piscinão de sangue. Eu não cheguei a saber se o rapaz morreu, mas provavelmente, porque era muito sangue. É a história, né? Tem gente que não precisa nem sair de casa, né? Porque não sabe se comportar. Piscina de sangue. Bom, a gente entrou em contato com a polícia para saber sobre o policiamento do local, mas ainda a gente não recebeu o retorno. Só para vocês verem, né, as imagens do flagrante aqui da tabacaria, eu quero o flagrante agora. Para quem está acompanhando o Balan Geral, é algo absurdo. É algo assustador. Gente, para quem está, né, para quem está nos acompanhando, eu não consigo entender para que que sai para badernar. Para que que sai para causar. Tem gente que não sabe se comportar. Tem gente que não sabe se comportar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Capricha, Galo. Vai, meu filho. Sabe que tem gente, ó, vai completar 125 anos, 130 anos, mas o problema não está na cidade. O problema está no ser humano. O problema está naquela pessoa que não pode sair de casa. Aquela pessoa que não sabe se comportar porque ela quer bancar o maioral, quer bancar o macho alfa, quer bancar o popular, quer bancar que o cara é metidão. Tem que apodrecer na cadeia. Tem que ir para a 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 cadeia. Obrigado.